Minutos, vai ser autorizado Zé Love Apita o atro, Zé Love pra bola e pro gol GOOOOOOOL Do empate do Figueirense No seu retorno ao Internacional nessa temporada 2017 Ele tem 89 gols com a camisa colorada Autorizado, Leandro Damião pra cobrança Correu, bateu pro gol GOOOOOOOL Tá concentradíssimo O Anderson Salles Tá pedindo lá pra bater no canto esquerdo Partiu pra bola, Anderson Salles GOOOOOOOL Gol do Santa Cruz Que empata aqui no Serra Dourado Passamos de 25 minutos neste primeiro tempo 1 a 0 para o Londrina Gol foi do Rafael Gava Aí é o Thiago Já autorizado Correu pra bola Jogou Volta na rede GOOOOOOOL 0 a 0 jogo Marcelo Reggio está no centro do gol Bateu ali com as luvas O Atlético pode sair na frente O Londrina pode não deixar Correu pra bola o artilheiro Foi pra lá GOOOOOOOL Do Atlético Niltinho pra bola Ele contra Marcelo Rangel Que faz grande partida Niltinho Perna esquerda pro gol GOOOOOOOL 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 GUN G G G